olá pessoal boa tarde tudo bem com vocês comigo está tudo bem graças a deus hoje eu estou aqui fazendo terminando a cerca para puxar as galinhas para o lado de lá já estão começando a botar uma tela aqui que ele vai mostrar aqui está vendo o menino está colocando aqui você vai fazer o que vai chumbar dar uma chumbadinha aqui para prender e passar o cabo aqui em baixo para travar e aqui os bodes vão morar aqui daqui a pouco vou achar os bodes para vocês esse pedaço aqui tem sombra tem que fazer uma cobertura lá para eles cobertura é com telha brasilite e se botar essa peça aqui que está ali de peça de cimento fazer aqui as estacas né para fazer a cobertura e eu quero nesse outro espaço aqui ó acompanhando aqui a casa acompanhando aqui aí você vai fazer um quadro como é que se diz um depósito um depósito para guardar a ração deles está entendendo? o guarda tudo ficou de ração deles aqui esse espaço aqui e daqui para lá fica a cobertura dele para ele não levar chuva essas coisas tudo fica a ração que a gente traz toda semana para ele e para as galinhas também que fica aqui né entendi vai comer um ovo que eu nunca vi ovo tão caro é o ovo de galinha que a gente cria aqui viu é muito caro eu sempre quando levou para a casa desse ovo saiu muito caro porque realmente galinha da galinha da começou a aparecer agora os ovos né nossa rapaz a ração muito cara né tudo muito caro não deu certo não eu até agora só tenho lucro com peixe mesmo viu peixe dá lucro de verdade mas bode que eu criei aqui é incrível que eu gosto mas é um custo danado a ração muito cara eles comem muito né é complicado mas eu gosto de criar até galinha gosto dos bodezinho que eu gosto demais mas quem está bancando de verdade é o peixe é o peixe o peixe dá para sobrar alguma coisa se souber criar se não souber gasta também igual a galinha ou mais mas a gente já já domina bem direitinho então fica bom e aí você vai fazer mais aqui 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 mas faz assim do jeito que vem lá é do jeito que vem lá né é traz para cá do jeito que está lá pronto do jeito que está lá você vai trazê-la para cá aí fecha aqui fecha aqui aí os bode fica aqui é é então a porta ali portão né é e e eu quero fazer outra divisória para ficar os galos que é galo demais isso nós vamos dividir é vamos dividir três cantos ali né vamos mostrar aqui os guineiros os guineiros não se dá muito com os outros é tudo separado tudo separado né é fazer três divisória aqui três separação é bem aqui vai fazer para os guineiros os galos e para as galinhas lá são três divisórias três divisórias e as galinhas e as galinhas mas tem galinhas espalhadas no cinto inteiro quando juntar tudo você vai ver que eu vou mostrar para você que tem galinhas para danado vamos dar uma geraladinha e aí eu peguei para ficar a despesa mais barata das galinhas e ela só come farelo com milho né é caro porque é danado aí tem um amigo meu que faz pamonha né faz duas vezes duas vezes por semana aí ele traz dez sacos de sabo e as palhas aí o menino morre na maca né senhor José tem uma maca como é que ele morre tem um morre na maca e bota as galinhas e para os bodes e para os bodes aí está comendo bode estão comendo bode e galinha bode e galinha aí sim bota só um cheiro olha esse aqui né aqui é o sabugo tinturado né é o sabugo do milho olha só gente olha só o sabugo do milho é ele morre na maca e bota só um cheirinho do farelo do que? do milho do cheirinho de milho do cheirinho de milho e a ração medicada bota um cheirinho para não adoecer para não dar gogo essas coisas né aí come bode e galinha aí ficou bom aí ficou barato aí deu para comer ovo agora é porque eu estou comprando um saco de sabugo a sete reais e aí é e aí o saco de sabugo a sete reais aí ele traz dez sacos de sabugo na quarta-feira e na sexta é amanhã ele traz de dois aí seu José morre tudo direitinho pronto é porque eu estou escapando mas se fosse para comprar a quantidade de galinha aqui acredite se quiser mas é mais de seiscentos reais por semana aí eu só estou gastando duzentos e cinquenta por semana agora é porque mistura uma coisa com a outra não certo né e comendo e os bode rapaz e os bode e a ração dos bode aí só tem um pouco aqui só tem um pouco aqui o resto estou espalhado estou espalhado quando chegar tudo vai ser muita galinha né sim tem muita galinha tá bom agora eu vou mostrar os bode para você os bode os bode vamos lá vamos lá nos bode vai ver essas galinhas aqui dentro é é isso aqui são os pés de acerola que bota eu soltei os bode outro dia aqui quando não tinha isso aqui botei aqui e eles mataram o pé de acerola fiquei com uma pena danada agora já estou começando a ficar bonitinho o bode vai ficar muito grande né é mas é ligeiro porque ele tem cinco minutos não que está filmando o clima foi doze é eu vou mostrar o bode novinho aí que nasceu nasceu o bode ali então eu vou ficar aqui agora é é é é é é Aqui os bolos, mais galinha. Ao invés de juntar essas galinhas todas, a gente vai ser tanta da galinha, viu? Por isso que às vezes eu não vejo galinha aqui, eu só vejo muita ração. É porque elas estão espalhadas, né? E aqui também as ovelhas. Você não vê que o cara me deu uma ovelhazinha? Cadê ela? Cadê ela? É essa daqui. Aí essa danada deu para dar cria. Já tem um bagote dela aqui, que é o filho dela. Essa aqui é filha dela. Já deu cria dessa bichinha, ó. Bem novinha, tá vendo? E o resto já está tudo é buchuda de novo, viu? E bicho danado para crescer. Aí eu vou... Por isso que eu quero fazer aquelas coisas ali, para deixar bem guardado para ela. E aqui é cabrito, é bode. Chegou o bichinho. Essa daqui é mansa, viu? É. E o bode. O bode, velho. Aí é o bode red. Tudo chegou pequenininho. Mas é aquela coisa, gente. Tem gente que... Eu tenho o maior prazer de ver essas coisas aqui. Eu não me importo quando eu fiz isso aqui, porque... Eu acho que me tira todo estresse quando eu chego aqui. Que é... Chega essa daqui que... Foi a que me deram. Ajeitada, dá para você ver que ela é... Me acompanha ainda. Já é mãe de tudo, mas não acompanha ela. É uma coisa interessante, né? E a outra coisa é o seguinte. A gente... Tudo prospera na vida, se você quiser. Se eu não quisesse, eu não teria... Pegado ela que o meu amigo me deu. E não teria esse monte todo. E quem vai mostrar? Tá vendo só? Olha. Vai mostrar aqui. Ele me deu e Deus está dando o jeito de cuidar dele aqui. Daqui uns dias vai ser bode para danado. E quem sabe... Que a gente não sabe. Mas se chegar uma hora de precisão... Aí a gente já tem um... Não tem a apurar para não... Para não ficar... Pedindo a um e a outro, né? Tudo nessa vida é só acreditar. Que dá certo. Acredito que dá certo. Valeu gente! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês curtam esse vídeo. Aí se inscreva no canal. Compartilhe com outras pessoas. Tá entendendo? Que Deus abençoe vocês. Que Deus ilumine nós todos. E fique lindo nós todos. Que tenha paz. Que tenha amor para as nossas filhas, né? Então... Fica com Deus. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado!